Um crime que parece invisível para a sociedade e para o Estado, mas muitas não se calam diante do assédio sexual. Mais de 86% das brasileiras já foram vítimas de assédio em espaços públicos. E é no transporte público que elas mais têm medo de sofrer abordagens indesejadas. Por quatro semanas, a equipe do Metrópolis percorreu mais de 3 mil quilômetros de trem, ônibus e metrô para mostrar como a violência e o assédio afetam as mulheres no Distrito Federal e em vários estados. O especial Avisa Quando Chegar, o assédio que paralisa as mulheres, dá ao portal Metrópolis o Prêmio CNT de Jornalismo 2016 na categoria Internet.